Osasco, 24 de fevereiro de 2013, levantamento de minas e nascentes na cidade de Osasco. Meu nome é Marcos, estou fazendo um trabalho de preservação ambiental na minha cidade, que é a cidade de Osasco, e nesse momento eu estou nessa rua aqui, ela fica próxima à Avenida Henry Ford, e ela dá acesso à rua Ana, Azul e Tony, e próximo, dá acesso ao viaduto que desce do Jaguaré, e que vai sentir o Jaguaré. Estou indo para a Nascente, para estar colhendo dados aí, e para estar apresentando aí para a população de Osasco, da minha cidade aqui, o que é feito na área de preservação ambiental na cidade de Osasco. Tendo em vista que existem materiais aí, da parte administrativa, administrativa, tratando os assuntos relacionados ao meio ambiente na cidade, principalmente se tratando a questão de córregos e rios da cidade. É muito importante estar fazendo esse trabalho informativo aí para a população, até mesmo porque a questão ambiental é de suma importância aí para a preservação. Essa rua aqui é uma rua famosa, na qual existe um leilão aqui de veículos, então o pessoal vem muito comprar veículos nessa rua aqui, veículos batidos e tal. Ela é muito popular aqui. Um bando de cães correndo atrás de um porco aqui. Esse endereço aqui também existe uma empresa de adubos fertilizantes, na qual chamavam a Fertibrasse e Bezenek. A gente está se aproximando do lugar aqui, a Nascente fica aqui próximo. Está aqui a Nascente aqui, olha. Aqui a Nascente. Tem esse comércio aqui do lado, né? E eu vou pegar o material para estar documentando a respeito das questões de proteção em termos de legislação de lei. Só vou dar um bom dia para o dono do estabelecimento. Ô, chefe, bom dia. Eu vim fazer o documentário do Corrego da Nascente. O senhor lembra? Bom dia. Eu vou fazer o documentário aí. Eu trouxe até material de lei, código penal, juntamente com o artigo 125, tá? Pode fazer. Eu vou estar documentando aí. Pode pegar o cegado de todo o corpo aqui. Tá bom, Kiko? Pode sair tranquilo aí. Então, Nascente, é isso aqui, olha. Vocês podem observar vários guarus aqui, olha. Esses animais aí, eles servem de grande importância aí no combate à dengue, né? Porque eles se alimentam de larvas de mosquito, né? Então, fazendo assim uma profilaxia, né? De combate, né? A essa endemia aí, né? Eu vou estar pegando o material aqui para estar expondo para vocês a questão da cidade. Em termos dos trabalhos feitos aí, em termos de propaganda e a questão de legislação de lei, né? De leis. Então, vamos lá. Como a questão é da cidade de Osasco, então nós vamos aqui, olha. Osasco, né? Prefeitura de Osasco. Vamos na questão ambiental. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Bom, eu não sei se eles detectaram essa nascente, mas caso eu não tenha detectado, está aqui. Eu já estou levantando esse material aqui para estar anexando com os demais aí que eu tenho feito. A questão da legislação, agora a gente vai pegar aqui. Na qual, principalmente, estou me alicerçando aí nessa questão. Então, eu tenho esses três materiais aqui. Um é esse aqui, que é o informativo da Prefeitura. Esse informativo foi distribuído para a população no ano passado, a data que Osasco fez de 50 anos em participação. Então, vocês podem observar que é o balanço entre 2005 até 2011. Agora a gente vai aqui, meio ambiente, a palavra da moda do século XXI, desenvolvimento sustentável. E, no caso aqui, revitalização de minas, inascentes, tal, projeto. Ok? Agora vamos ao do século XXI em termos de legislação de lei. Tá? Aqui, ó. Constituição. Capítulo VI do Meio Ambiente. Artigo 125. Agora vamos aqui na questão penal. E aí A c entra好了? Sim bandido. Tá? Umоль E aí E aí E aí E aí E aí Prazer E aí E aí E aí E aí Tchau. Então tá aqui, viu? É esse o material e o trabalho aqui é de tá conscientizando aí a população e até pra tá cobrando aí também, juntamente com os órgãos públicos aí, pra tá fazendo a manutenção desses lugares aí pra preservação mesmo, né? Então é de suma importância tá fazendo esse trabalho aí, tá? E meu trabalho autônomo independente é no aspecto de Cidadania, né? É, tá aqui, ó. Tá ok? É, uma das razões pela qual eu abracei a causa, é essa frase aqui, ó. Tá ok? Tá aqui a nascente. Então tá registrado e arquivado. Meu nome é Marco, morador da cidade de Estado da Grande, Estado de São Paulo, país Brasil.